Olá, nós estamos aqui mais uma vez com mais uma live dessa semana especial do centenário de Nossa Senhora do Rocio e queremos aí chegar até você hoje com um tema muito bonito, hoje é a homenagem de todos os membros da campanha Filhos da Senhora do Rocio ao Santuário Estadual que está completando amanhã 100 anos de inauguração então aqui nesse livro, esse livro é muito importante, aqui estão os nomes de todos os membros da campanha hoje, até hoje são 2.451 pessoas que estão aqui eu diria que no manto de Nossa Senhora são 2.451 estrelinhas que fazem a beleza do manto de Maria se olharmos para o céu, são 2.451 estrelinhas brilhando no céu, iluminando os projetos do santuário iluminando a vida da evangelização aqui no nosso santuário então eu agradeço a essas 2.451 pessoas que já disseram sim, eu pertenço à campanha Filhos da Senhora do Rocio e se você ainda não pertence a essa campanha, você pode começar a participar logo depois dessa live, você pode ir lá no nosso site e já fazer a sua inscrição, tá bom? mas a gente tem muita coisa para ver hoje, temos vídeo, temos entrevista agora eu vou lá com o Frater Mateus, ele vai falar um pouquinho como que você, daí da sua casa, pode participar conosco aqui Olá querido devoto, querida devota que nos acompanha pelo Facebook do Santuário Estadual Nossa Senhora do Rocio seja muito bem-vindo a mais uma live, essa semana estamos cheios de live especial em virtude do centenário do nosso santuário você que nos acompanha agora é convidado a pegar aí o seu celular ou o seu computador de onde você estiver nos acompanhando e compartilhar para que mais devoto, para que mais pessoas possam ter acesso a essa nossa live possam conhecer essa campanha possam assistir a tantos depoimentos belíssimos que foram enviados para nós o programa de hoje está cheio de surpresas não perca, compartilhe para que seu vizinho, seus amigos, outras pessoas também possam estar sintonizadas conosco rezando e participando dessa live agora vamos voltar lá com o Padre Dirso e ele vai dar continuidade aí a nossa live especial de hoje muito bem, obrigado Frater Mateus voltando aqui na nossa central a gente tem hoje a presença da Andréia sabe que a campanha esse ano tem um novo visual porque a gente fez uma sala especial que você vai conhecer daqui a pouco e nessa sala tem duas pessoas que são aquelas que conversam com você todos os dias a Andréia e a Josiane nós vamos entrevistar as duas hoje para ver um pouquinho sobre o trabalho que elas fazem lá Andréia, bem-vinda aqui a nossa live de hoje sobre a campanha queria agradecer você e a Josiane pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito e queria perguntar para você como que você se sente como devota também, como pessoa participando ali da campanha Filhos da Senhora do Rocio Olá Padre, é gratificante ver cada contato que a gente tem com os devotos a emoção que eles sentem de estar conversando com alguém aqui do santuário porque a vontade de cada um deles era estar aqui junto conosco então é gratificante, emocionante Verdade, e hoje nós temos então 2.451 pessoas lembrando gente que a nossa meta até domingo é chegar a 3.000 pessoas então eu preciso que você encontre mais pessoas e faça o cadastro para a gente atingir essa meta até domingo, né Andréia? Esse é o nosso objetivo hoje nós temos essas pessoas você tem ali uma colinha, uma listinha de onde são hoje essas pessoas? Então nós temos do Paraná e de outros estados incluindo Bahia, Minas Gerais Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo Olha só que maravilha temos gente de vários estados bastante pessoas e assim você que tem contato com elas elas sentem o desejo a vontade de um dia vir aqui mais vezes conhecer o santuário principalmente depois que passar a pandemia sim, alguns já visitaram já conhecem e outros tem a vontade de estar aqui depois de tudo graças a Deus volta, é tudo normal o sentimento deles é de estar aqui junto com a gente e de poder até participar da festa é que cada um deles é esse momento que eles esperam muito bem agora nós vamos ver um vídeo porque algumas pessoas mandaram pra gente o seu depoimento sobre como é participar como elas se sentem participantes da campanha a gente até agradece já antecipadamente as pessoas que mandaram esse vídeo e também nesse vídeo você vai conhecer um pouco o espaço ali que nós temos onde é feita a coordenação a direção ali a administração de toda a campanha Filhos da Senhora do Rocio vamos lá então ver o vídeo A campanha Filhos da Senhora do Rocio tem sido muito importante na manutenção e também nas obras de evangelização do santuário o santuário é esse que agora é centenário e é muito significativo para todos os moradores dessa cidade não só pela religiosidade mas também pelo valor cultural que ele representa para nós e é e é e é o SR sim Deus 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 Obrigado. A senhora padroeira do Paraná, e gostaria de convidar todos vocês para fazer parte dessa campanha também. Gratidão sempre. Meu nome é Maria Tevinowski Canale, resido em Mamboré há 54 anos, sou muito devota de Nossa Senhora, e em 2011 a gente teve a graça de receber a Nossa Senhora do Rocío em nossa paróquia, onde eu me tornei mais fervorosa ainda, e gostaria de um dia estar lá, que eu passei por lá, mas não conheço o santuário. E para surpresa minha, segunda-feira agora, dia 25, eu fui contemplada com a imagem de Nossa Senhora do Rocío, padroeira do Paraná, e sou muito grata porque eu já recebi muitas bênçãos e graças através da intercessão de Nossa Senhora. Hoje, para mim, é um dia muito feliz, 28 de maio de 2020. Há muitos anos atrás, eu estava na casa do meu irmão em Curitiba, ele e minha cunhada me convidaram para vir até o santuário, para conhecer o santuário do Rocío. E eu fiz um pedido à Nossa Senhora do Rocío que me arranjasse um marido, eu queria muito me casar. Ela não só me arranjou um noivo, como me trouxe para cá, porque através desse pedido que eu fui atendida, 7 de setembro de 2018, a gente casou no religioso, e hoje eu estou aqui no santuário para trazer a minha contribuição da campanha Filhos da Mãe do Rocío. E lembrei desse acontecimento e eu achei muito bom eu declarar isso aqui para agradecer a Nossa Senhora todo esse tempo que eu tenho esse marido, que é uma bênção de marido, do meu lado. Eu estou agradecendo a Nossa Senhora, a meu Jesus maravilhoso, a meu Deus, que é o Pai, e o dono de tudo. Então eu quero fazer esse agradecimento ao vivo aqui, porque eu sou muito feliz. Então, queridos devotos, membros da campanha Filhos da Senhora do Rocío, essa é a sala que administra toda a campanha, ou seja, essa é a sua sala. Você faz parte desse ambiente aqui, que é o seu lugar. Muito obrigado por você fazer parte da campanha. Você é convidado, na medida do possível, a passar por aqui, conhecer as nossas atendentes e conhecer aqui esse espaço sagrado. Muito bem, que beleza, né, a gente poder ver esses depoimentos, as pessoas felizes por participarem da campanha. Você pode também conhecer ali o nosso ambiente de trabalho, onde as meninas atendem, a Josiane e a Andrea. Então, Andrea, é gostoso ver essa resposta das pessoas. Se a gente pudesse ouvir todo mundo, né, seriam depoimentos muito interessantes, né? E ver que a campanha deu até casamento já. Que bom, parabéns aí ao casal, que Deus continue abençoando e juntos continuem divulgando aí a campanha Filhos da Senhora do Rocío. Nós vamos voltar agora lá com o Frater Mateus, que ele tem novidades já dos contatos aí que vocês mandaram pra gente. Muito bem, Padre Dirson, temos muitas pessoas nos acompanhando neste momento, deixando assim a sua expressão de gratidão por fazer parte da campanha. Por exemplo, neste momento está nos acompanhando a Mara Santos, a Gisele Neri, Cíntia Bornê, Darcila Valentim, Rogério Zago, Maria Helena Maia, Justina Pedro, Kleber Ramos de Oliveira, Helena Ribeiro, lá de Curitiba, a Regina Anelli de Londrina, Alessandra Picanço, o Jansen Rocha, ele está dizendo que é colaborador da campanha desde o ano de 2007. Também está conosco o Michel Moreira, Léo Souza, o Fábio Augusto Lovato, cerimoniário lá de Aquidauana, está ligadinho conosco, um grande abraço a todo o povo de Aquidauana. Abraço também para Liliane Carvalho, Andresa Cruz, nossa catequista, Aline Vapnik, Aline que esteve conosco ontem também aí na live especial dos jovens. Grande abraço, Aline. E também está conosco a do Carmo Espada, e ela está dizendo, sou muito feliz por fazer parte desta campanha. Você que está nos acompanhando, continue enviando sua mensagem, continue compartilhando para que mais pessoas possam participar desse momento, e também conhecer a nossa campanha e se sentir verdadeiramente um filho, um devoto, apaixonado pela mãe do Rocio. Voltemos ali agora com o Padre Dirson, que ele tem mais uma convidada especial para hoje. Muito obrigado, Frater Mateus, que bom voltando aqui então. A gente tem agora a Josiane presente aqui conosco. Você viu no finalzinho do vídeo, abrindo ali as portas do lugar onde a gente atende você, que é membro da campanha. E lá tem a Andrea, que estava aqui anteriormente, e a Josiane, que está aqui agora. Josiane, que bom que você está aqui, muito obrigado. Como que é trabalhar ali para você, que tem contato direto com as pessoas que ligam, mandam mensagem. Agora foram criados os grupos de WhatsApp, então você que está no grupo, que você não vê a Josiane, é essa que está aqui. Então, como que é esse contato direto que a gente está procurando fazer com os devotos? Olá, Padre. É muito bom esse contato, porque eles participam da campanha, mas há muito tempo eles não tinham isso, um contato direto com eles, e eles ficam muito felizes. Então isso é gratificante saber que nós estamos fazendo nosso trabalho, e eles estão gostando disso, de estar recebendo uma ligação, de uma mensagem do WhatsApp. É muito bom isso, e é gratificante saber que eles gostam disso. Isso, a gente está tentando cada vez mais ampliar essa proximidade com você, devoto. Ligando, mandando mensagem, agora através das lives, a gente procura sempre estar muito próximo de você, devoto, principalmente você que participa da campanha. Com a André, a gente falou que tem gente de vários estados. Só para o pessoal saber, depois do Paraná, claro que tem a maioria dos devotos cadastrados, é do Paraná. Depois do Paraná, qual que é o outro estado mais... Depois do Paraná, o outro estado é São Paulo. Mas vale precisar também que a cidade de Paranaguá tem 931 inscritos. Isso. E a cidade do Paraná tem 2.361 inscritos. E é muito bom ver isso, essa quantidade de inscritos do Paraná. É claro que pode chegar a muito mais pessoas, se você, que já é inscrito, convidar o seu vizinho, um amigo, um familiar, porque ainda esse número é muito pequeno para um Paraná tão grande, né? Muitas cidades. No Paraná são 2.361 inscritos. Do Paraná. E de São Paulo tem... De São Paulo são 36. São Paulo 36. O terceiro estado qual que é? Mato Grosso do Sul já não. Santa Catarina. Santa Catarina com 26. Com 26. E depois... E depois vem Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Ótimo. Então veja, a gente está em vários estados, mas tem poucos em cada estado. E como a Josiane falou, mesmo sendo do Paraná, bastante, mais de 2.000 só do Paraná, mas é pouco, para um estado que tem 11 milhões de habitantes. Então, o que a gente pede de você que já é membro? A gente precisa fazer essa campanha crescer. Padre, por que você está insistindo tanto para que essa campanha cresça nesse momento? Porque é ela que vai ajudar a gente a manter o santuário. Nós temos muitos projetos aqui para crescer o santuário, para melhorar o acolhimento, as estruturas. Nós temos muitos projetos para melhorar o santuário do Rocio, a iluminação, sabe? Para deixar uma igreja muito bonita, colocarmos ar-condicionado, para quando você vier aqui, você ter o conforto, né? De rezar num lugar agradável. Tem muita coisa. A própria transmissão, nós temos o desejo de chegar a um momento de transmitir as missas de dentro do santuário com câmeras, sabe? Boas, que a imagem chegue perfeita para você. Agora nós vamos ter um programa na TV. Esse programa é pago. Como que ele é pago? É pago pelos devotos que fazem parte da campanha. Então, por isso que é muito importante a gente manter a campanha, crescer o número de associados para que a gente possa crescer também naquilo que a gente faz para que a devoção à Nossa Senhora do Rocio chegue cada vez mais longe. Josiane, então, eu agradeço você, eu agradeço a Andréia, o trabalho de vocês está sendo muito importante. Esse livro aqui, que nós trouxemos hoje, que elas montaram, na verdade, aqui tem o nome de todo mundo que faz parte da campanha, tem os 2.451 nomes, tem o nome, a cidade, de onde você é. A gente está tentando melhorar o cadastro para colocar lá também o aniversário de todo mundo, porque a gente não tem de todo mundo, a gente tem só de alguns e isso é falho. Então, a gente precisa atualizar todos os dados, por isso que às vezes elas vão ligar para você, para a gente ter um contato direto com você. Olha, hoje é o seu dia do seu aniversário, o padre Dirson quer mandar um abraço, uma mensagem para você, é muito legal isso. Mas, para isso, a gente está arrumando o sistema, melhorando, elas estão trabalhando lá todos os dias para a gente ter cada vez melhor essa visão da campanha. Então, que bom, Deus abençoe você e a Andréia nesse trabalho que Nossa Senhora proteja sempre. Bom, vamos voltar lá mais uma vez com o frater Mateus, que ele tem mais novidades. E daí a gente já vai voltar aqui porque já vamos finalizar o nosso programa de hoje. A gente já está quase indo para o fim. Que maravilha, percebam aí você que está nos acompanhando, quantas pessoas já fazem parte da campanha, mas a gente ainda precisa multiplicar, dobrar esse número aí. Da mesma forma que você compartilha essa live, você também pode compartilhar o link da campanha, acessando o nosso site, está disponível no Facebook, em todo lado tem o link da campanha. Você pode pegar esse link e mandar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa evangelização aqui no nosso santuário. Aproveita esse momento para mandar um abraço para o Juliano Vitor, de Barão de Antonina, São Paulo. Ele que está nos acompanhando. Um grande abraço aí a todo o povo de Barão de Antonina. Também está conosco Cláudio José de Curitiba. Um grande abraço aí a todo o povo curitibano. O povo curitibano que hoje está numa manhã muito fria. Um grande abraço aí para vocês. Está conosco também Letícia Santos, Eliane Rosa, Maria Rita, Suéder Eric, o Frater Cleverton lá do Santuário Perpétuo Socorro em Curitiba. Está ligadinho conosco. Um abraço a toda a comunidade redentorista. Também está conosco a Sandra Estieglitz. Muito bom fazer parte desta campanha. Também está conosco Maria do Rocio, Adriana Xisto, Cristiane Moraes, a Darcila Valentim. Ela está enfatizando. Precisamos cuidar muito bem deste nosso solo sagrado. Obrigado, Darcila Valentim, por fazer parte da nossa campanha. Também está conosco Maria José Pedro e Maria Ereni. Queremos agradecer muito a cada um de vocês que estão nos acompanhando nesses dias aí de nossas lives e pedir que você compartilhe para que mais pessoas possam ver tudo isso que nós estamos realizando de uma maneira muito especial em virtude aí do nosso centenário. Não pudemos celebrar na igreja, mas fizemos de tudo para que nós pudéssemos chegar até o seu coração. Então você que desejar depois rever tudo isso que foi apresentado no decorrer dessa semana, pode estar acessando aí o YouTube ou também depois vai ficar salvo ali na página do nosso santuário. Você também poderá estar revendo e compartilhando. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a mãe do Rocio interceda por todos nós. Muito bem. Obrigado, Frater Mateus. Que bom a gente poder conversar com os nossos devotos. E olha só, o Santuário do Rocio está longe. Daqui a pouquinho eu vou estar ao vivo na TV Aparecida. Assista aí você que é devoto também de Nossa Senhora Aparecida, você que tem acesso à TV Aparecida, daqui a pouquinho. Terminando aqui, eu já vou para o outro estúdio ali que a gente vai falar ao vivo lá com o irmão que transmite lá o programa de Aparecida. Vamos falar do centenário, vamos falar da nossa devoção, do nosso estado. Olha só que maravilhoso. Então, TV Aparecida daqui a pouquinho. Mas agora, para finalizar, eu queria de coração assim agradecer você que faz parte da campanha. O seu nome está aqui. A gente está rezando todo dia por todos vocês. É muito bom saber que você está presente nas nossas orações e que você acredita nessa campanha, que veste essa camisa, que ajuda a gente na devoção à Nossa Senhora do Rocio, a divulgação, a melhorar a comunicação, a fazer com que ela seja conhecida em muitos lugares, a melhorar as instalações do santuário, as construções, as obras, tudo mais. Então, é graças a você e o seu nome está gravado no coração e no manto de nossa querida Padroeira. Nós temos hoje ainda às três horas da tarde a novena de Nossa Senhora do Rocio transmitida daqui também do santuário e às sete da noite nós temos a missa. Hoje já é o terceiro dia do trido preparatório para a festa. Amanhã é um dia que você, de onde você estiver, você deve acender uma vela diante da imagem de Nossa Senhora do Rocio, rezar uma Ave Maria pelo santuário. Amanhã é o dia do aniversário do santuário, cem anos de inauguração. Olha, gente, não é todo dia que a gente faz cem anos. É cem anos, é um século, imagina, de inauguração. Então, amanhã acenda uma velinha na sua casa, reze para que esse lugar continue sendo esse templo sagrado, esse solo sagrado de todos os devotos de Nossa Senhora, que aqui passem muitas pessoas, alcancem muitas graças e que daqui jorrem bênçãos para todos os lugares do mundo. Vamos fazer cada vez mais conhecido esse lugar que é o coração da fé dos paranaenses, mas hoje não só mais dos paranaenses, dos brasileiros e de todos os devotos espalhados pelo mundo inteiro. Ontem eu vi no nosso Facebook o depoimento de três pessoas que estão no Japão. antes eram um, agora já são três que moram lá, que tem parentes aqui, que eram daqui e que lá do Japão assistem as nossas missas e novenas. Isso é muito importante a gente saber que a nossa comunicação está chegando muito longe. Então, é tudo isso que a gente quer agradecer a Deus. Então, amanhã é um dia especial aniversário, às 10 horas amanhã nessa live você vai ver a homenagem dos redentoristas e você vai passar vai ver passar aqui nos nossos filmes, vídeos a mensagem de padres que trabalharam aqui. Quem lembra do padre Charles Cury vai poder matar a saudade dele amanhã. Quem lembra do padre Roque, do padre Sérgio Campos, do padre Joaquim Parron. Olha, tem muitas surpresas também amanhã. Não vou falar o nome de todo mundo para você ficar curioso, curiosa, porque daí amanhã a gente se encontra aqui. Mas então, daí eu convido você. E outra coisa, já que estamos falando os avisos, amanhã à noite também outra live muito especial. Vai ser lindo, gente, eu posso garantir para você, vai ser lá dentro do santuário a live musical. Os nossos músicos aqui estão ensaiando todos os dias, está muito bom e eles vão apresentar uma live musical a partir das 7h30 da noite, 7h começa a missa, 7h30 começa a live musical. E no final teremos uma grande surpresa com a imagem de Nossa Senhora, tá bom? E no domingo, em frente ao santuário, às 10h, a concentração dos carros, todo mundo dentro do carro, usando máscaras, e a gente vai fazer um buzinaço, vai fazer a benção dos carros e entregar um adesivo oficial dos 100 anos para todo mundo. Ah, padre, eu fiquei tão empolgado, empolgada com esse programa e eu não sou cadastrado ainda, como que eu faço? é simples, é só abrir a câmera do seu celular, colocar nesse QR Code que está aqui do lado e já vai direto para o lugar onde você faz a sua inscrição. E eu vou ficar muito feliz porque quem fizer a inscrição agora, aqui, por esse QR Code, ou indo direto lá no site, à noite na missa eu vou dizer o nome na missa dos novos inscritos na campanha. aqui temos 2.451 pessoas, a nossa meta é chegar até 3.000 pessoas no próximo dia 31, domingo, eu confio que vai dar certo, vamos lá, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, com a proteção de nossa mãezinha do Rocio, não esquece de ir lá para a TV Aparecida agora que daqui a pouquinho estarei lá, um grande abraço e fique com Deus.